A decomposição de material orgânico em meio a anaeróbico resulta na produção natural de gás metano e dióxido de carbono, como mostra a equação 1. A queima de combustíveis fósseis, como o gás butano, resulta na formação de dióxido de carbono e água, como mostra a equação 2. Beleza, então é a equação 1 e a equação 2. Analisando as duas equações em relação ao efeito estufa e ao aquecimento global, é correto afirmar que, então vamos ver, efeito estufa, tem a ver o aquecimento global, tudo relacionado, tem a ver com a emissão de gás estufa. Na equação 1 libera dois gases estufa, o CO2 é um gás estufa, o CH4 também é um gás estufa, é o famoso pum de vaca também, se quiser colocar assim. E na equação 2 também libera dois gases estufa, o CO2 é um gás estufa e a água, o vapor d'água também é um gás estufa. O vapor d'água, pensa no lugar úmido e quente, ele fica abafado, porque a água retém a radiação áfrica vermelha. Somente o metano é responsável pelo aquecimento global e efeito estufa, porque o CO2 é consumido pelas plantas durante a fotossíntese. Cara, não, o CO2 é consumido totalmente, ele é o principal agente do aquecimento global. Então a A está meio falsinha no final do contexto dela aqui. B. O metano não tem nenhuma influência no efeito estufa ou aquecimento global, porque é produzido naturalmente através da decomposição de matéria orgânica. Pelo contrário, mano, ele tem influência sim, e o fato de vir de matéria orgânica, ser natural, não ser natural, não importa por isso não. C. Somente o CO2 é responsável pelo aquecimento global e pelo efeito estufa, que é produzido somente na queima de combustíveis fósseis. Como eu falei, não tem nada a ver se é fóssil ou não ser fóssil. Ser responsável pelo aquecimento global e pelo efeito estufa é o fato da molécula absorver a radiação infravermelha. D. Tanto o metano como o dióxido de carbono, independentemente de serem gerados de forma natural ou pela queima de combustíveis fósseis, podem provocar efeito estufa ou aquecimento global. Gostei dessa. Vou marcar aqui. É. Nenhum dos dois gases tem influência no efeito estufa ou aquecimento global. Ah, é absurdo. Então, realmente, o que faz sentido aqui para mim é a letra D, obviamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.